Aqui tá safe? Tá Relaxa, eu vou matar os quatro vindo aqui Não tá pegando viado, a placa tá atrapalhando Já que mais, lápis o cara Viver o cara É fora da sua Ve o cara Faz o cara É fora ali É fora ali É fora ali Sim É fora ali Eu sou Interfero Ah, eu tenho um esquerdo também Caralho Eu tinha um esquerdo, você viu? Tipo uma tenda Eu não sei Minha última vez eu é tudo x1 o lute aqui tá me bugando e aí eu tô de ficar e lá para ter lá na vida e se a pessoa não morro em 3d na casa de marido Acabou meu rio, ó. Confio. Eu tô procurando. 2x1, Jack, confio. Essa árvore tá... Acho que o cara tá cheio de medo, né? Acho que já acabou. Se tiver a granada, ele não mata. É... A granada é pegada. Caraca, um tiro mais... 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 Tá rajando, cara. O cara não chegou. Eu sou. Ah, eu do cara é o time todo, viado. Tem 30... Tem 31, peraí. Finaliza, finaliza no marcado, PH. Caraca, um tiro mais... Boa. Tem outro tiro aqui embaixo, mano. Tem outro tiro aqui embaixo. Atracado, perto de você, PH. Caraca, um tiro. Vindo de bocão, pega. Vindo de bocão, pega. Olha pra... Mata esse cara aí, Jack. Vou pegar o outro dele. Tá meio rushando. Caraca, um tiro mais... Caraca, um tiro mais... Caraca, um tiro mais... Deitei. Caraca, um tiro mais... Ele... Ele acabou de cair também. Agora é uma das ilhas, Jack. Tô pegando uns kills pra cair, ó. Mano, vocês são malucos aí... Caem nesse gás, velho. Caraca, um tiro mais... Caraca, um tiro mais... Tá comigo. 720. P... Consegue salvar, cara. Pupinei, mano. Matei mais... Tem cara saindo do gás. Na casa branca. Tem cara saindo do gás. Tô vendo. 720. Muito dano. Pô. Caiu. Só pro gás. Boa. Boa. Pega os... Eita. Um time, um time. Dois caras aqui, né? Aí caiu um. Dois e vinte. Aventou não. Uhum. Vai, vai, vai correndo. Dois caras. Um trailer. Trailer. Minha munição de AWP acabou. Minha munição de AWP acabou. É um cravada. Três caras. Minha munição acabou. Ah, é. Vou jogar pra safe lá então. Vai marcar aí. Mano, caiu. Mano, caiu. Mano, vai morrer. 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 Tem 19 kills. Vou atravessar a água. Porque eu tô safe, velho. Vai morrer. Vai morrer. Ai, achei. Vamos lá. Três caras na pedra, mano. Deitei dois. Finalista. Matei todo mundo. Gol. Vou jogar lá, pala aqui ó. Dá pra ir? Será? Não dá. Vamos embora. Vamos embora. Tô jogando pro morro. Mano. Ah, já vi. Já vi na pedra. Eita. 120. 30 da pedra. Finaliza. Os caras que estão ganhando. Mec, eu não vou te finalizar. Tão jogando pra ajudar. Ah. Na hora que tu fragou, mano. Porra. Entreguei mesmo. Tem cara pro direita também Um deitou na direita Ah mano, os caras estão deitando no chão 70 na direita Nós estamos saindo Deixa os caras se matar Aqui tem um cara na KV Tem um KV Tem um KV Tem um KV Jack Tem um KV Deita Vandinho Deita Vandinho Vandinho tá com um lança Deita Vandinho Tão trocando Viko no gás Acabou, Beto, acertou. 3v2, vandinho. Ah, vai dar minha kill. Bora, vandinho, anota. Ah, tem um lá full direita. Foca na esquerda, vandinho. É tua. Ah, viagem. Quebra, né? Nossa, mano, tava na loja ali, parado. Ele deve ter salvado esse menino. Só que eu tô no som. Não, não pode. Não, não pode. Porra. Porra. Tem mais cara na casa. Lembra esse salão? Não, não creio. Não, não creio. Porra. Tem cara aqui na torre comigo. O cara tá na casa do farol, quer dizer. Só vi um aqui. Em cima e embaixo. Acabou de pular. Nessa mesma casa amarela que você tá. Vou pegar o loot dele. Ah, morri, time inteiro comigo, velho. Tem outro no drop. Tem outro no drop. Ah, não. Tá vendo a raiva negativa, né? Caraca, tem um de lança aqui. Ah, tá bom. Falta. Calma aí, negra. Calma aí. Alta aqui o Cape, viado, Raizer. Tô ligado, então é um... Que isso é uma liga. Ô, se vem? Lança, mano. Faz horas. Outro lança, toma. Eu que sou mais. Será que é você aí. Tem gente? O cara tá querendo avançar em nós, boa. Sai, Luca, pô, vai jogar. O cara tá avançando. 44 no outro. 44 no outro. Ele deu 4 nessa bomba. Joga no da bomba, então. Eu vou dar bala. Boa, Fijal pra baixo. 50 no último gelo, último gelo. 50. 60. Um tiro. Tem dois ainda. Deixe eu no geo. No geo azul. Faz esse caso no último geo. Foca no último geo. Boa. Tudo. Boa, pô. Tem cara aqui na direita agora. Pedrão, Pedrão. Nós contra eles, nós contra eles. Tá avançando em mim. Vai pular em mim. Não me dei esquerda. Não me dei esquerda. Tem outra minha esquerda aqui. Não joga pra esquerda. Não joga pra esquerda. Boa. Minha esquerda, outra. Minha esquerda. Meu deus, mano. New York, o que que faz pra cara? Oxi. O que que faz pro New York? O que que faz? O que é? Inimidic. Esqueci. Valeu. Calma aí. Calma aí. Tá me salvando. Ninguém tá me salvando. Não é de esquerda. Um gatão. Que deu, véi. Tá te rushando aí. Colando aí tu já. Dei capa, né? Dei capa, né? Vou fazer a escada aí, né? Boa aí. Boa, deitado. Boa. Ah, eu tinha moeda pra caralho, já. Outro clicando, outro clicando, mano. Finalizei. Peguei ele. Deitei. Deitei. Boa Boa porra Tem dois em baixo de mim aqui agora Espera que tava conseguindo salvar a sua Os caras já sabem que eu to aqui no bagulho Firmei de lança Será que ta bugado pra mim? Mas eu dei agora Aqui vindo de bocão pra mim troca Eita aqui tem em cima Boa Em cima da torre tem Em cima da torre tem Onde eu voei lá Ah já virei pra ele Boa Chupeitinha Chupeitinha tem um de rosa Boa Eita na negativa Vai tentar clicar na minha kill Porra Finalizou Tchau